Bora pra análise sem spoilers do filme As Múmias e o Anel Perdido. E essa aqui é uma animação que vai contar a história de três múmias egípcias. Bom, a gente tem aqui a princesa egípcia, o rapaz jovem ali que é o pretendente da moça, ele é um corredor de biga, aquelas corridas de carroça, e o irmãozinho mais novo dele. E eles vivem embaixo das pirâmides do Egito, só que algo vai acontecer que vai fazer eles saírem dali e irem pra Londres atual, atrás de um anel ali que foi roubado. Bom, e é bom a gente dizer que esse filme tem aquela pegada mais leve, divertida, um filme mais fofinho de animação. Esse filme acaba trazendo alguns elementos ali da cultura egípcia, o que fica muito bacana e bem natural aqui pro filme, até pros pequenos verem se acostumando ali com vários elementos das culturas do passado. Bom, e a direção do filme trouxe aqui uma turminha que é bem gostosa de acompanhar, porque os personagens são carismáticos e a gente acaba no final das contas torcendo pra eles aqui no filme. A aventura em si é bastante simples, né? Então, assim, a história em si é bem imprevisível. É, o próprio vilão mesmo, ele é bem malévolo, assim, bem caricato, naquele tipo de vilão meio Nickelodeon, assim, então é um tipo de filme que acaba ampliando bastante a faixa etária pra incluir também crianças menores. A história, ela é legalzinha, assim, mas em certo ponto ela acaba ficando um pouco cansativa de acompanhar e um pouquinho repetitiva. É, até porque o roteiro, ele não se esforça muito pra adicionar várias camadas nos personagens. Os personagens são desenvolvidos de maneira um pouco mais simples. É, o filme, ele não é um musical, mas ele tem muitas músicas ao longo dele. Inclusive, tem três músicas originais feitas aqui pra esse filme, que é I Am Today, New Song e Ring Song. É, a gente assistiu aqui na versão dublada em português brasileiro e, sinceramente, foi uma experiência ótima. As músicas todas em português estavam muito bem produzidas, assim, e, realmente, a dublagem brasileira tem alto nível aqui nesse filme. Aliás, não só nesse filme, né, mas as equipes brasileiras de dublagem, no geral, têm feito aqui trabalhos incríveis. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. O Dog Nerd tá em todas as redes sociais, bora se inscrever em todas. Tem Instagram, tem Discord, tem Twitch, Twitter, bora se inscrever. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo. Quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Dog Nerd e, com isso, vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor é o espanhol Juan Galotti, que ele, assim, acaba, assim, premiando bastante crianças, bastante pequenininhas aqui com esse filme e não premiando muitos adultos que vão acompanhando elas. É, até porque várias soluções do filme aqui são bem fantasiosas e mirabolantes, né? O próprio final do filme aqui não tem muita explicação ou a explicação não é tão forte assim. Então o filme, ele tem essa pegada, realmente, que é um filme um pouco mais pra crianças. A qualidade visual tá ok, assim, nada de extraordinário, mas os personagens são carismáticos. É, eu gostei do estilo da animação. Ela é meio irregular em alguns momentos. Parece que a gente se encanta com a cidade em alguns momentos e outros a animação não é tão boa. Ela não tá, claro, num padrão ali Disney e Pixar, mas ainda assim é um filme gostoso de assistir. A animação perde um pouquinho de qualidade com algumas movimentações, assim, mas nada que atrapalhe o filme. Bom, e esse filme, claro, ele tem a classificação livre, né? E fica aí a nossa dica pra alguém que tá buscando um filme ali com personagens carismáticos, uma história que é gostosa de assistir, mas que, claro, peca por uma história um pouco mais simples, né? Aliás, esse filme aqui é distribuído pela Warner e ele estreia no dia 23 de fevereiro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Bom, então a nossa nota final pro filme As Múmias e o Anel Perdido é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!